Eu engraçado lá no dique, a misteca é lá gostosa Mas hoje eu vou comer ela, lá na base da indola E a testa tá privada e elas podem ter um jeitinho Mas só tenho probleminha, mas tem que poder baixar Porque se nos atividade faz, tá no radinho Mas tem que gemer baixinho, mas tem que gemer baixinho O tecido gemer alto, está no radinho Mas tem que gemer baixinho, mas tem que gemer baixinho O tecido gemer alto, está no radinho Quente, quente, tá com pau, é o LR e o Fabinho E o Milgaute pega firme, ô mulher pago boquete Você pode com o Riquim, e o meu mano tete a tete O Novin vai te comer, ô mulher babulha doido Você pode com o FB, e com o meu mano biscoito Vem pra cá curtir o dique, vem pra cá curtir o dique Toma, 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 toma tom Toma no sério Eu engasado lá no dique, a vista é aquela gostosa Mas hoje eu vou comer ela, lá na base da indola E a testa tá privada e ela pode ter um jeitinho Mas só tenho probleminha, vai ter que poder baixar Porque se nos atividade faz, tá no radinho Vai ter que gemer baixinho, vai ter que gemer baixinho E esse dos gemeentos, tá no radinho Vai ter que gemer baixinho, vai ter que gemer baixinho E esse dos gemeentos, tá no radinho Quem te tá com o pau é o LRU, Fadim E o meu gal te pega firme, ou mulher pago boquete Você fode com o riquim, e o meu mano tete a tete O meu vim vai te comer, ou mulher o babulha doido Você fode com o FB, e com o meu mano biscoito Vem pra cá curtir o dique Que a hora é essa Toma, 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 toma Toma no sério, toma no sério Toma, 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 Obrigado.